Batalha do chão, o que vocês querem ver? Sanker! Rota cultural, batalha do tanto, o que vocês querem ver? SANTE! Essa roda cultural, batalha do tanto, o que vocês querem ver? SANTE! Eu falo um bagulho sério que eu vou ter que dizer Você é muito feio, eu sou o 2G Eu falo um bagulho sério que eu rindo toda hora Armina pede, Armina me adora Que o bagulho é muito feio Você tem esse sapatinho que tá parecendo Fábio é toda rua, amor Mano, sinceramente, eu vou falar Você passou o verso, então eu vou te cortar Armina te adora? Para de se enganar Quem falou que tu é bonita, eu te amo muito, o que? Sacanear E você é meu, sacanear Porque você... Tá na mão, você é sério que eu te amo Trampão fazendo uma rima, tá ligado? E você... Mano, sinceramente, isso é escroto MT faz o freestyle, seu papas e voto MT rima e você é escroto Esse tomacena de assalto Tá roubando a vaga dos outros Eu chego na batida, batida Que eu chego bem de vida Você é a voz de Flamengo Não vai deixar ele ficar Eu sei nesse jeito, não vai arrumar nada Não vou arrumar nada, eu sou sincero Se eu deixasse o Mike de lado, Kettle ganhava de 2 a 0 Sinceramente, esse jeito é Só não é rima do seu alto, eu nem liga do crofone Tá ligado, meu parceiro Que é o nome da Flamengo Você é que eu queria estar no cinema Não quero falar, tá ligado? Eu falo de nada, você é meu amigo Mas você nunca existe estilista Eu conheci que eu chego toda hora Na levada na batida que você me peia Eu não sou estilista Eu sou MC, fazendo corre na pista Até porque ser estilista não é meu trabalho Meu trabalho é rima e em isso eu rimo pra caralho Femme, quem sou isso? Sempre sonhei em ser jogador Não é ligado, quem quer é a cola do meu avô Ainda eu sou fã, o Senna é verdadeiro, o Senna é jogador caral, no máximo massagista de molheiro Ou preparador físico, MT solta até verso bíblico, se é fraco e rimando você é ridículo Primeiro round, quem terminou começa, solta ele Mata ele, mata ele, mata ele Sempre quis fazer isso rapaziada, vai Mas encerrada cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Encerrada cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Eles querem ver sangue, sem a regalia, sem rimar mal te amassar, de você eles vão ver morragia Até porque eu faço, você tem o que? Anemia, magro pra caralho é horrível, de talento tem limpia Tá ligado, mano, que eu chego no carro, você conhece essa calcinha da partida Tão parecendo um tênis de pastor, a bula é sério, que eu mando a rima, tudo da loja Eu sei, mano, volta a porta, a bula é sério, que eu chego tão feliz, me batido Tá ligado, mano, que eu chego tão feliz, me batido Aí eu fico bruto, entre os tênis de pastor, tô discursando igual a padre no culto E se eu realmente, a galera só passa o verso, e mano dá pra ver que tu é lixo e controverso Tá ligado, mano, que eu falo bem disso, tá ligado, mano, que você é melhor morar pro mendigo A bula é sério, que eu chego tão feliz, me batido, me batido, me batido, me batido Tá ligado, mano, que eu falo bem disso, tá ligado, mano, que você é melhor morar pro mendigo Cê falou que o MT é mendigo e que tu é estiloso, que a Raminá te adora, mas você é horroroso Sinceramente, é sagacidade, se espanar muito, no máximo, anda nem perder a virgindade Você é estupendo com a menação, todo pra opção Mas mano, sinceramente eu vou além, maior papão de kit, sai pra lá, não ama ninguém Só que esse teu brabo foi mal feio, é o que dizem, a boca fala do que o coração tá cheio O que é isso? O que é isso? O que é isso? Valeu, menininha! Tá usando calcinha? Isso! Vai, Lutro Chimilinho! Vai, Lutro Chimilinho! Vai, rapaziada! Vai, Lutro Chimilinho! Vai, Lutro Chimilinho! Vai mais um! 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 Vai arrumando o đến .... Patrick até vem de no começo Tenho contigo, Jack. Mano, vou te cortar de novo. Sinceramente, no freestyle C tá horroroso. Eu ganho dinheiro se eu sou pedreiro. Na disciplina, cê começou a rimar ontem. Não sabe construir uma rima. Pedreiro escuta é um caralho sem caô. Pedreiro trabalha pra porra. Respeita trabalhador. Sinceramente, não faço ofício. É só gritar em terceiro pra vir a vergonha. Tá ligado a boca. Eu choco bem de mim com essa pazinha. E você não vai me enganar nem. Bafo de... Bafo de jabá. Bafo é muito sério que você... Bafo de jabá, na moral. Isso daí é feio pra caralho no instrumental. O teu microfone quase derrete. Pescou no anzol? Você é o quê? Comeu linha chilena? Bafo de serol. Alegava a mão quando eu chego na rima. Que só... São... O que fica? Você é... Você é... Bafo de jabá. 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 Aí, se vocês pediram, vocês vão gritar. Barulho pro terceiro. Um rodo. Fala pra mim. Quem é o terceiro rodo que vocês preferiram? Barulho pra MC Guilherme 2G. Barulho pra MC Guilherme 2G. Barulho MC Guilherme 2G. Barulho MC Guilherme 2G. Sem nada é ondas. MT pra próxima tropa. Marulho MC Guilherme 2G. Você não sabe sabemos isso, mas... Rui. Converte ou Vall terrão. O bom projeto seguinte. Tal e puncha punched antes. Um monte de trabalho em vocêukou. Que pujadas quando estamos sendo muito riesigas. Um monte de отправ accusations quando você... Um monte de trabalho em todos os rcticos meus rios de Ministros. Mas... E aí